Você vai analisar agora comigo e me fala, esse é ou não é o governo mais impressionante que o Brasil já teve? Essa aqui é a Nízia Trindade, ministra da Saúde. E aí, ela consegue uma façanha. Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue. Vamos para o próximo. Aqui, os ministros da Justiça. Primeiro Flávio Dino e agora Lewandowski. E o que eles conseguiram? País bate recorde de feminicídios e registra um estupro a cada seis minutos, indica no área da segurança. Sem falar que a criminalidade está subindo exorbitantemente. Esse aqui é o ministro da Agricultura, Luiz Marinho, amigão do Lula. E o que ele conseguiu? Bater no agro e elogiar o MST. Marinho minimiza agro e diz que MST bota alimento na mesa do povo, depois que eles invadem as famílias e destroem a plantação, talvez, né? Esse aqui você conhece, Paulo Pimenta, secretário da Comunicação. E o que ele queria? Censurar a internet, as redes sociais e mandar prender todo mundo que critica o governo. Regulação das redes sociais não é discussão do governo, mas da sociedade. Que sociedade é essa? Brasil bate recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024. Mas o melhor é esse aqui. Ministro dos Direitos Humanos. E saiu uma denúncia, na verdade, dezenas de denúncias contra ele. E o que o ministro dos Direitos Humanos fez? Assediava geral as mulheres do Ministério, taradão, e agora vai cair. O pior governo da história do Brasil. Parece até um filme de Hollywood. Hollywood.